E vencer o desamor nos próximos capítulos, Gal vai entregar para Ariadne as provas que incrimina Lino, o tal chip que lhe procura, isso porque Daphne é quem vai encontrar, o chip que Lino procura está no porta-retrato com a foto de Joaquim, esse chip foi Joaquim quem escondeu e em breve Bárbara vai dar o porta-retrato para Clarinha com a foto de seu avô, Daphne vai voltar para a casa de sua mãe, pois ela pensará que Gael foi culpado pelo acidente de seu marido, em um certo momento Silvestre e Daphne vão discutir, e Silvestre acaba pegando o porta-retrato jogando no chão, o quebrando, Daphne então ao juntar os cargos ela acabará encontrando o tal chip que Lino procura, Daphne a princípio pensará que pode ser de Bárbara e vai guardar, Daphne vai buscar Daphne em seu povoado para falar com João que estará no hospital, para que ele desmenta todas as mentiras sobre ele, Daphne fala com João e o mentiroso acaba confessando que foi ele o culpado pelo acidente de Nestor, Daphne coitada fica arrasada, ela conversa com Gael, Gael pergunta se Daphne voltará a viver na cidade, ela diz que sim, pois Davi já disse que ela pode voltar a trabalhar em sua empresa, e precisa ver onde ela vai morar, Gael oferece seu apartamento para que ela fique com seus filhos, mas Daphne recusa, pois ela não quer ficar no mesmo apartamento que mora ocupado pela morte de seu marido, Gael diz que precisa voltar para Miami, e diz que não para de pensar nela, ela estaria em seu coração, eles se beijam, Gael tenta voltar com Daphne, mas ela fica resistente em voltar, Já no dia seguinte, enquanto eles estão à mesa, Daphne conta o que Silvestre fez, e que quebrou o porta-retrato de Joaquim, Daphne entrega a Gael o chip que encontrou, Gael deduz que pode ser de seu pai, que se ele escondeu, é porque deve ter algo muito importante, tipo algum caso, Gael então se encontra com a Ariadna, e diz que Daphne encontrou o chip no porta-retrato de Joaquim, E pode ser algo muito importante referente ao seu caso, Ariadna então se lembra, o que a Sucena lhe disse, E será a partir daí que Ariadna vai conseguir provar todos os crimes de Lino, E agora, o que a Sucena lhe disse, E agora, o que a Sucena lhe disse,